A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apesar de ganhar o primeiro lugar em o teste na Rádio Guanabara, voltei a ser camelô, pois ganhava mais. Cruzava a Baía da Guanabara de Balsa para ir trabalhar e notei o silêncio entre os passageiros. Montei um serviço de alto-falantes que transmitia músicas e nos intervalos fazia publicidade dos meus produtos. Eu decidi tentar a vida em São Paulo, aos 20 anos, apresentando espetáculos e sorteios em caravanas de artistas. Formei-me em contabilidade, mas decidi pelo lado artístico. Consegui integrar a equipe de locução da Rádio Nacional de São Paulo. Foi então que em 1958, aos 28 anos de idade, meu amigo radialista Manuel de Nóbrega me pediu ajuda para se desembarassar de um problema com seu sistema de carnês chamado Baú da Felicidade. Logo notei uma grande oportunidade e resolvi assumir a empresa. Eu ainda não sabia, mas nascia ali o Grupo Silvio Santos. Com a expansão do negócio nos 10 anos à frente, foi necessário estabelecer mais de 10 empresas diferentes. Com a elevada inflação no fim da década de 60, reparei que o valor angariado pelos carnês seria superado pelo valor dos produtos entregues no final do ano. Foi fundada a Baú Financeira, início do que se tornaria mais de 20 anos depois, o Banco Pan-Americano. Mas eu gostava mesmo ela das comunicações. Em 1961, estreiei meu primeiro programa na televisão, o Vamos Brincar de Forca. É claro que mais tarde ele se tornaria o maior programa de auditórios do Brasil, o programa Silvio Santos. O sucesso trouxe ótimos resultados financeiros, o que possibilitou sorteios de carros, imóveis e eletrodomésticos. Passei a lutar ferrenhamente para obter meus próprios canais de televisão. Em 1975, consegui o Canal 11 do Rio de Janeiro. Em 1981, consegui o Canal 4 de São Paulo. Começava a nascer o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Daí, a rede se expandiu rapidamente. É, parece uma trajetória de sucesso. E foi. Mas não sem as dores do caminho. O preço da fama e da fortuna é muito alto. A vida sai da normalidade. Em 2001, minha filha foi sequestrada na porta da própria casa. Depois de libertado o sequestrador, fugindo da polícia, invadiu a minha casa e fez toda a minha família de refém. Consegui convencê-lo a deixar livre a família. E fiquei com ele por sete horas sem saber o que seria de mim nos próximos minutos. Felizmente, tudo acabou bem. Em 1987, tinha levado um susto maior. Com problemas na voz, houve suspeita de câncer na garganta. O quase desespero me tomou conta. Cheguei a interromper um de meus programas e emocionar o público com depoimentos e lembranças da carreira. Aquilo soou como uma despedida. Parecia que o grande comunicador estava acabado. Não, não estava não, senhor mestre das comunicações. Ícone da televisão brasileira. O comunicador Silvio Santos não acabou naquele tempo e nem acabará nunca. Sua obra será imortalizada. E que obra gigantesca. O homem que foi de camelô a bilionário. De camelô a quase presidente da república. E provavelmente o teria sido. Não fosse a sua candidatura impugnada. Certamente um dos homens mais populares do Brasil em todos os tempos. Estabeleceu o seu exemplo de coragem, determinação e, sobretudo, de uma qualidade que você precisa, por mais que a tenha. A capacidade de entender que não é a sorte que escolhe você, mas é você que escolhe a sorte. A sorte não é um poder mágico que recai sobre alguns. Antes, é o reconhecimento da oportunidade que se apresenta e a coragem da tomada de ação. É o que foi ensinado pelo homem que foi de camelô a bilionário. O mito Silvio Santos. Oi, macho. Se inscreve no canal do garoto. É bom ou não é? Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo. Mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó. Não teríamos nenhuma razão para viver. Se o mal vencesse o bem. Não. O bem sempre. O bem sempre. O bem sempre. Obrigado.